Olá, manobras difíceis com caminhões e carretas são comuns na internet, mas esta é sem dúvida uma das mais complicadas já vistas. Confira no vídeo as dificuldades encontradas e a qualidade do motorista. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SIN PROBLEMA 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 SIN PROBLEMA